Fala aí galerinha do YouTube, eu sou o João E eu sou a Maria E estamos no canal Game Over No episódio passado, nós morremos E ele tá me batendo E eu não sei se tu sabe... Não me bate! Tu não disse antes? Só disse se deve que eu te bati Ninguém me adora pra me batar Tu não me batem Ai, não digo Tira aí, eita Quer ver que briga no PVP mais? Acho que não sei se vai ficar Estou caindo buraco Não sei se vai ficar Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, Maria, essa ele tá com armadura, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, não vai não, não vai não, não vai não, deixa ele comigo, deixa que ele é meu, essa ele é minha, sai, dai, o cara disse que é teu, eu vou pegar ele, tu não mata o zumbi, não mata nenhum zumbi, sai daí, sai daí, como é que eu vou sair daqui que não tem nenhum lugar, eu vou sair daqui, vai, sai, vai, sai, 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 como que eu vou sair, sai logo, ele tá no quarto, no quarto, gente, a gente conseguiu armadura, que bom, galera, bugou, acho que as coisas, meu capacete não tá, algumas coisas bugam, não, acho assim, eu vou tirar essas coisas aqui, e eu vou passar esse salmão, pelo amor de Deus, não há só não, Maria, não há só salmão, agora ele tá achando que vai conseguir, sim, mas não há só salmão, eu não quero, agora vai dormir, tá, agora não vai dar não, tá arrumando as coisas, amanhã eu tô arrumando isso, Maria, amanhã eu tô arrumando isso, eu quero dormir, porque amanhã eu vou sair pra caçar, senão eu acho que na casa não tem comida, vai logo, já foi, Arthur, você tá muito trechado, se acalme, fecha essa porta, fechei, certeza, né, vai-te embora, fechei tudo, Há umas coisas que eu vou embora, fazer caçar, Ai, desculpa, pensava que a porta tava fechada, João Arthur, não me mate não, eu vou botar com as coisas todas aqui, Ah, que tu tirou as coisas aí, eu vou arrumar, Eu preciso fazer uma pá, Bota aí a corte, Pra fazer o que, João? Uma pá. Faz a parte, João. Uma pá e uma picareta. Pegar essa comida, foi? Não, peguei não. Pegou assim, não dá, né? Peguei não. Certeza? Olha aí. Ah, peguei duas maçãs. Tá. Jogos do dinheiro. Tá faltando um baú. Tchau. E a árvore aqui fora nasceu, tá? A árvore nasceu, deixa aí. Não pega não. Eu vou ajeitar tudo aqui. Aqui fora, vou tirar essas áreas todinhas. Mais vezes. Tchau. Tchau, vem de vocês. Tchau, vem de vocês. Tchau, vem da água. Tchau, vem da água. Tchau. Tchau, vem da água Methodeira. Tchau, vem da água. Pai, Mik태? Um que dera mais que eu dasselzek isso. Um que michaust puisque foi por onde? Tchau, viva minha cara. Tá escondendo o frango aí não, né, Ju? Não, Niki. Me dá aí o granito, por favor. Tem granito aqui? Tem não. Tem sim. Não tem. Pega esse o que aí que as pessoas pegam na minha coisa. Para madeira. Madeira? Não, terra. Eu não quero que você tire o frango aí. Tô tirando as aremas, Mariana. Meu Deus, cadê as coisas? Eu vou botar, agora você tem que ficar calma, filho. Tem que ir trabalhando, né, Mariana? Quero fazer uma hora de lazer aqui. Cadê os ferros? Você que tava com os ferros, meu filho. Ô, meu Deus, não diz isso, não. Digo sim. Você que tava com os ferros. Eu botei um baú. Não tem nenhum ferro aqui comigo. Nenhum ferro. Pô, a gente pegou todo o ferro. Não tinha bugado, meu filho. Eu era uma delícia pracher. Ah look. Não dá prazer. Não tem nada. O que é isso? 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 O que é isso?